Eu pensava em um modo de agir E eu senti, eu senti E o nada adiantou Foi no irmão, foi no irmão Eu sei que foi ruim Mais uma coisa, esconda aí Eu quero te dizer Deus te ama assim como tu é Não diz a rima, não Foi no mesmo quando Muitos dizem que não há Mas soltão Porque o Senhor estende a sua Oh, aleluia Uma vez Oh, aleluia Vai o ventre, o ventre, o ventre, o ovo, o mar Quem sabe eu te amei Não luchas, mas que é o fim Te gozarás de bênção a paz Mais uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Vai frente, o ventre, o ventre, o ovo, o mar Quem sabe eu te amei Quando você não tem fim Te gozarás, mas que é a sua Que é o ventre, o ventre, o ventre, o ventre, o ventre Você não tem fim Que nada te amou, muito tempo não Eu sei que eu vou ouvir Mais uma coisa, escuta aí, cara Eu quero dizer Mais importante é resolver Deus te ama Assim como tu é Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução O meu Senhor é da glória E sempre a sua mão Eu quero ver essa fantasia Uma vez Outra vez Faz bem difícil Um pouco mais Quem sabe hoje é que Angústias não tem mim E gozarás de vez na paz Uma vez Outra vez Vai em frente e em frente Te vou no mar E a gente não desaniou O inimigo até existe Não vai crecer Mas não pode Contigo até essa campeada E aí hoje é que tem coisa pra tua vida Hoje tu vem buscar Tua palavra que Deus tem pra tua vida Tu vem buscar por hoje A solução pra ter que o bom Aleluia Uma vez Outra vez Vai em frente e tem dito um pouco mais Quem sabe hoje é que Quem sabe hoje é que Angústias não tem mim E gozarás de vez na paz E gozarás de vez na paz Quem sabe hoje é que Angústias não tem mim E gozarás de vez na paz Uma vez Outra vez Vai em frente e em frente Um pouco mais Quem sabe hoje é que A palavra de Deus diz assim Onde há dois ou três reunidos Aí eu me faço presente E quem crê que o Espírito Santo de Deus Tá aqui nesse lugar Levanta a mão Sacode Me dá um glória Que mostra aí Aleluia Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus